É um prazer estar aqui na nossa cidade, na nossa Divinópolis, receber os amigos das cidades vizinhas, nessa grande festa da democracia e receber aqui pessoas tão ilustres do cenário nacional, do cenário mineiro. Quero dar um abraço ao nosso professor Anastasia, essa grande liderança, essa pessoa que está no governo de Minas desde o governador Henrique Garcia e cada dia ele for galgando mais espaço no governo de Minas até chegar. E vamos reeleger o governador de novo, porque é o melhor nome para o estado de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, é quem tirou o nosso estado de uma situação junto com o governador Aécio Neves, lá no início, devendo, voindo no cenário nacional, em torno a Minas Gerais hoje, nesse momento, em crescimento do dobro da média do nosso estado e dobro da média do Brasil. Então, estou com o Anastasia para o governador, estou com o governador Aécio Neves, e os dois juntos para o Céu Padre Minópolis, a grande obra desse governo e de todos os governos, que é o hospital público que nós precisávamos, que é o nosso maior problema, é a falta de direitos do SUS. Então, a confissão do hospital público já se enunciou, querendo resolver esse grande problema. Todos sabem que eu sou médico, estou na saúde, para olhar, estou na política e tenho o prazer de ser governador, de ter lutado pelo hospital desde o primeiro dia do meu mandato, e ter conseguido essa obra com o Aécio Neves, com o Anastasia, com o Osmo de Vinópolis, além de todas as outras obras da saúde, como dobrou a verba no tratamento do trânser, UPA, saúde e muito mais.